Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá pra mais um resumão desse dia de hoje. Tricolor Diaski perdeu mais uma no Brasileirão da Série A, mais um jogo sem vencer, é a quinta partida consecutiva sem o Tricolor conseguir ao menos um triunfo na elite do futebol nacional. Enfim, o último jogo que a gente venceu foi no começo desse mês contra o Coritiba, aquele 3x1, de lá pra cá nenhum triunfo do Bahia. Bom, vamos lá, antes de começar, peço aqui seu apoio, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Começando aqui com essa tabela, a tabela de classificação da Série A. Nesse momento o Bahia é o 16º colocado, é o porteiro, tá ali na porta da zona, dentro tem o Goiás, tem o Vasco, o América e o Coritiba. Rodada praticamente encerrada, no caso da rodada de número 8, ainda temos algumas partidas a serem disputadas. E das equipes que estão na zona de rebaixamento, apenas o América ainda vai atuar, só que às 7 horas da noite, tá? Mas enfim, é preocupante, até como eu esbocei aqui em alguns tweets que eu fiz, e até comparar aqui inclusive alguns números, dá até um F5 aqui pra poder carregar aqui algumas estatísticas com relação à partida. Uma média aí de 50% pra cada lado, o Bahia trocou bastante passes, foram 533 passes trocados e muitos passes errados também. O Bahia é um time ineficaz, a gente pode falar muito com relação ao sistema defensivo do Bahia, mas o sistema ofensivo também é muito ineficaz. Foram, enfim, 4 chutes no gol, 9 finalizações. E o que falar daquele lance de Tassiano, gente, que é um misto de sentimentos, né? A incompetência ela carrega o Bahia, mas o azar também é um fator preponderante. Preponderante pra essas derrotas, preponderante pra fase atual do time. Mas enfim, a escalação do Bahia foi essa hoje, eu acho que o Tassiano foi prejudicado, por mais que ele tenha feito uma atuação abaixo do que a gente espera, assim como outros atletas também tiveram uma atuação abaixo hoje, eu acho que esse sistema prejudicou o atleta. É um cara que pra mim não é um que tem que fazer a transição defensiva pra ofensiva, é um cara muito mais de, enfim, dar aquele passe e interagir mais com o Cauli, com os próprios Alas, com o Biel, por exemplo, com o Everaldo lá na frente, é um cara pra pisar bastante na área, aparecer mais na área. E hoje a gente não viu tanto assim ele aparecer, né? Mas no segundo tempo, quando o time acabou mudando bastante as peças, ele acabou colocando, né, o Rian no jogo, colocando o Ademir, sacando um zagueiro, tirando o David Duarte, que eu acho que inclusive o Bahia tem que retornar essa adesão ao sistema de 4-3-3, né, sem os três zagueiros, pra tentar ser um pouco mais efetivo, pra tentar mudar esse repertório atual, essa previsibilidade que o Bahia acaba ofertando aos seus adversários. E hoje o Inter é muito ruim, né, é um jogo muito ruim, principalmente na primeira etapa, eu até comentei sobre isso, né, o Bahia teve duas chances claras de gols, o Everaldo pra mim acho que atrapalhou um pouquinho ali o Biel mesmo de leve, o Everaldo teve outras chances também, o Inter acabou começando impondo o seu jogo, mas o Bahia conseguiu ter seu volume em alguns momentos do jogo, mas enfim, é um jogo que tava muito chato, com muitos erros, e o Bahia tendo o mínimo de coesão poderia abrir o marcador, mas já no comecinho do segundo tempo, os mesmos erros, uma falha, enfim, bizonha ali do sistema defensivo do Bahia, tomou um gol ali que, enfim, primeira finalização do Inter no jogo, no gol, foi gol, o Jacaré apenas olhou e permitiu cruzamento, Tassiano errou no ataque, um bate-cabeça entre os zagueiros, o Chaves mal demais na marcação, enfim, o sistema do Bahia bastante desorganizado. Enfim, em competência, resumo, o Bahia é um misto de sentimentos preocupantes, e pra mim essa briga contra o rebaixamento será complicada, né, enfim, uma semana pra se ajustar, pra treinar, pra trabalhar, e parece que não muda nada, são as mesmas coisas sendo ditas, os mesmos erros acontecendo, e, enfim, gente, o resumo mais é isso, trazer aqui, inclusive, as entrevistas, né, dos jogadores do Bahia, do Everaldo e do Gabriel Teixeira. Vamos lá. ...então esse primeiro tempo, 0x0 até aqui. Tivemos duas oportunidades, né, uma com o Biel, outra comigo, infelizmente não conseguimos abrir o placar, mas nós seguramos bem o time deles, a gente propôs mais o jogo também, ficamos mais com a bola, acredito que agora, no segundo tempo, nós temos que ser mais efetivos, ou seja, se antes que nós criarmos, nós temos que nos matar. ...essa derrota do Bahia. Complica muito porque temos um jogo decisivo na quarta, mas não vem fazendo triunfo, mas também não perde, então... Agora, a única coisa é levantar a cabeça, jogo importante na quarta, tenho certeza que vão fazer um bom jogo e sair com a classificação de lá. Então, Biel, avaliando... Bom, tá aí, né, Biel e Everaldo falando, agora mais uma dificuldade, mais um jogo difícil contra o Santos na quarta-feira, e outro jogo mais do que difícil contra o Fortaleza fora de casa, já no final de semana que vem, no sábado, se eu não me engano. Então, gente, é preocupante, o Bahia precisa se ajustar, precisamos de movimentações, temos opções do banco que não são utilizadas, por exemplo, jogadores que nem na relação acabam aparecendo, que poderiam ter utilidade, e acho que essa segunda janela vai ser imprescindível para o Bahia corrigir esses erros. São muitos jogadores que vieram para cá que não estão se provando. O Chaves, mais uma vez, não demonstra confiança, aquele entrosamento, talvez um banco para ele seja a alternativa mais plausível até então. O Rian, mesmo estando à frente do Chaves, ainda peca em questões básicas, em fundamentações básicas com relação às tabelas, às linhas de fundo. Enfim, eu acho que tem muita coisa para ser ajustado. O Bahia é um time ainda muito incompetente em muitos quesitos, muitas questões básicas de jogo que, enfim, acabam prejudicando definições, questões de finalização mesmo. Acho que o Renato Paiva tem muita coisa para ser melhorada, é um cara que está sendo muito cobrado com justiça, está muito mal no Comandante Técnico do Bahia. São seis meses praticamente de trabalho que são muito ruins, são um aproveitamento muito ruim do técnico, principalmente na Série A agora. São variações diversas sobre as atuações do time em campo, um aproveitamento muito ruim em casa, muito ruim fora de casa. Não há uma perspectiva de melhora. Quando você, enfim, aguarda uma semana de trabalho para que haja alguns ajustes, que coisas sejam melhoradas, ajustadas, as coisas não acontecem. Então, torcer para que, de alguma forma, nos próximos dias, o time consiga ser chacoalhado, que é a direção e a comissão tome alguma atitude para que mude, precisa mudar de muitos quesitos aí, que seja mudar o esquema de jogo mais uma vez, tentar mudar esse repertório ofensivo, mudar alguma coisa porque o Bahia está muito previsível e ainda ineficaz, cometendo sempre os mesmos erros, errando muito, 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 muito. Mas, enfim, é isso. Esse foi o conteúdo. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Deixe seu like e, é claro, um comentário a respeito do que você achou do jogo, sobre os assuntos que aconteceram na partida. Mais uma vez, frisar, a incompetência, o azar, a falta de capacidade e a falta de esperança para a gente, ela é muito alta. E é como eu comentei aqui nesse começo, vai ser uma briga difícil nesse ano para a Série A, para a gente não cair. É algo que tem que ser avaliado, que a direção precisa ser cobrada com relação a esse tipo de movimentações e torcer para que alguma coisa seja modificada nesse momento. Tem que buscar variar esse repertório porque o Bahia está muito previsível e realmente complicado.